Nos últimos anos, a humanidade entrou em uma nova era. Cada vez mais utilizamos computadores para atividades profissionais, educacionais e entretenimento. A vida não é mais a mesma. Desde 1972, o Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos ajuda a escrever essa história. Quando a computação era apenas uma área promissora, com pouca aplicação no cotidiano, a UFSCar teve a visão de formar profissionais qualificados em computação para ajudar a construir o mundo tecnológico que conhecemos hoje. O Departamento de Computação oferece cursos de graduação e pós-graduação. O Bacharelado em Ciência da Computação é um curso de graduação na modalidade presencial que aborda conceitos teóricos e práticos da computação. Também na modalidade presencial, o curso de Engenharia de Computação da UFSCar tem ênfase em automação e controle industrial. A educação à distância é um meio eficaz para democratizar o conhecimento. O curso semipresencial de Bacharelado em Sistemas de Informação tem enfoque prático e prepara os alunos para aplicar recursos computacionais na análise, modelagem, implementação e validação de sistemas de informação. O programa de pós-graduação Estricto Senso em Ciência da Computação conta com mestrado e doutorado. As principais linhas de pesquisa são Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos e Redes, Inteligência Artificial e Processamento de Imagens e Sinais, Algoritmos e Arquitetura. Atualmente, o departamento também oferece dois cursos de pós-graduação Lato Senso, Desenvolvimento de Software para Web e Redes de Computadores. Um dos objetivos dos cursos de pós-graduação Lato Senso é a interação entre pesquisadores do departamento de computação e profissionais do mercado, abrindo perspectivas para o desenvolvimento de projetos em parceria. As pesquisas desenvolvidas no departamento de computação da UFSCar envolvem alunos de graduação e de pós-graduação. O objetivo é o avanço do conhecimento e a formação de recursos humanos altamente especializados científica e tecnologicamente. As linhas de pesquisa abrangem as grandes áreas da computação, além de áreas multidisciplinares. Interação Humano-Computador Tecnologias que nos aproximam das máquinas Inteligência Artificial Desenvolvendo sistemas com a capacidade de pensar, agir e adaptar-se Processamento de Linguagem Natural Tecnologias e Estratégias de Automação Arquitetura de Computadores Superando desafios do mundo real com sistemas de computação Processamento de Imagens e Sinais Ajuda no Diagnóstico Médico Engenharia de Software Desenvolvendo sistemas com qualidade e produtividade Banco de Dados Armazenamento, recuperação e análise de grandes volumes de dados não convencionais Redes e sistemas distribuídos Comunicação e poder computacional na execução de tarefas Computação gráfica Explorando o sentido visual por meio da computação Sistemas de informação Tomando decisões com base em dados e planejamento Inovação e empreendedorismo Tecnologias e pessoas para transformar a sociedade A extensão universitária é mais um modo de levar o conhecimento à sociedade A extensão é sempre articulada ao ensino e à pesquisa A interação com o setor produtivo gera inovação, viabiliza pesquisas de ponta e colabora na formação de profissionais altamente qualificados Departamento de computação da UFSCar Há 40 anos capacitando pessoas, avançando o conhecimento, ampliando as fronteiras tecnológicas e transformando a sociedade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto